Depois de alguns dias sem muita chuva, São Paulo se prepara para o fim de semana. E será de temperaturas mais altas, mas também de pancadas de chuva. A Luciana Magalhães traz os detalhes da previsão para o Brasil e o estado de São Paulo. Instabilidades se espalham pelo país e o sábado será de chuva em praticamente todas as áreas. O sol aparece, as nuvens aumentam durante a tarde e são esperadas pancadas de chuva. Tempo firme e seco apenas no Rio de Janeiro, em Roraima e nesta faixa que pega o norte do Amazonas até o Amapá. E o céu fica nublado com chuva a qualquer hora e que pode ser forte entre o Ceará, o noroeste do Pará e o norte da Bahia. Esse tempo fechado deixa a temperatura um pouco mais baixa. Em Belém, por exemplo, máxima amanhã de 28 graus. Em Fortaleza, máxima de 29 com muita chuva. E o inverso acontece no Rio de Janeiro. Com o tempo firme, a máxima pode chegar amanhã aos 37 graus. E em Florianópolis, sol com chuva e máxima de 30 graus. Já em São Paulo, sábado típico de verão com sol e pancadas de chuva por causa do calor e da alta umidade. O centro-oeste paulista, que desde ontem tem sol e tempo seco, ainda amanhece neste sábado assim, mas durante a tarde a nebulosidade aumenta e ocorrem pancadas de chuva isoladas. Em Votuporanga, máxima amanhã de 35 graus. E em Marília, máxima de 32. Já na região de São Carlos, máxima também de 32 graus. E vai dar praia com máxima amanhã de 32, tanto em Caraguatatuba, como também em Santos. E quem ficar aqui na capital vai conseguir aproveitar o fim de semana também, pois apesar das pancadas de chuva, elas serão isoladas. E olha, faz calor com máxima amanhã de 31 graus e 32, tanto no domingo quanto na segunda-feira.